e louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e viva Santa Filomena eu estou gravando este pequeno áudio para dar um testemunho de uma irmã da cidade de Campinas no dia 24 de novembro eu entrei em contato com esta irmã que estava passando por algumas dificuldades ela estava grávida e havia feito um ultrassom onde deu duas alterações uma foi no rim do bebê que um deles estava dilatado e o outro a outra alteração foi um nódulo que havia na sua placenta que era no caso a mais preocupante porque podia causar até a morte do bebê e ela não conseguia chegar até o momento do parto mas hoje dia 21 de dezembro quase um mês depois eu recebi uma notícia muito boa no dia 24 ela entrou em contato comigo e no dia seguinte no dia 25 eu enviei para essa irmã dois frasquinhos do óleo de Santa Filomena enviei por via Sedex chegou lá no outro dia ela recebeu e começou a utilizar o óleo de Santa Filomena passar o óleo na barriga e às vezes até tomar algumas gotinhas do óleo e hoje eu recebo a notícia de que a Luísa nasceu sem problema algum e para a alegria de seus pais então relato aqui mais um milagre de Santa Filomena e eu gostaria né para encerrar este testemunho de ler aquilo que essa irmã escreveu em uma das suas contas em uma das suas redes sociais e ela escreve assim a data prevista para o nascimento da Luísa era para o dia 10 de 1 de 2021 mas hoje às 4 e 17 eu estava sendo abençoada pela graça em receber essa benção em nossas vidas só Deus Nossa Senhora e Santa Filomena e os anjos da guarda sabem o quanto eu rezei para que você viesse assim cheia de saúde e de luz só nós duas sabíamos o que enfrentávamos nos últimos dias na minha última contração apenas fechei os olhos e pedi minha Nossa Senhora me dê forças para não desistir e então ela chegou surpreendendo a todos tanto da equipe médica e enfermaria e familiares e amigos pela naturalidade tudo é no tempo de Deus só ele sabe de todas as coisas e foi nas mãos dele que eu te entreguei desde o dia 4 do 5 de 2020 que foi o dia em que soubemos da sua existência no dia em que soubemos da sua existência no dia 19 do 12 de 2020 ela nasceu ela nasceu o sentimento que fica é apenas gratidão gratidão a Deus gratidão a Nossa Senhora gratidão a Santa Filomena gratidão aos freios padres nossos familiares amigos e clientes amigos e clientes que de uma forma estavam em oração conosco e ela continua o seu relato agradecendo o seu esposo e falando também das dificuldades desse ano eu encerro este testemunho com muita alegria no coração e saudando a poderosa santinha a poderosa intercessora que está no céu Santa Filomena Santa Filomena a princesinha do céu rogai por nós